Fala, pessoal! Chegando por aqui com informações importantes do Inter nessa terça-feira. Começando pelo futebol feminino. Com certeza tu já sabe do feito histórico que as gurias do Inter conseguiram nessa segunda-feira. Caso tu ainda não saiba, as gurias coloradas, o futebol feminino do Inter garantiu uma vaga inédita, uma vaga histórica na final do Brasileirão Feminino. As gurias coloradas foram a São Paulo e venceram o São Paulo na casa delas. Com isso, garantiram essa vaga inédita na final do Brasileirão e decidiram o título contra o Corinthians. Uma pedra no sapato do Inter, historicamente, tanto no futebol masculino quanto agora também no futebol feminino. O time do Corinthians é o time a ser batido no futebol brasileiro feminino. É o melhor time do país e, talvez, o melhor do continente. Mas nem por isso as gurias coloradas estão desanimadas ou algo do tipo. Muito pelo contrário. Há um clima de muita ansiedade e muita confiança por parte das atletas do Inter. Então, as gurias coloradas decidem este título inédito do Brasileirão Feminino neste domingo e no próximo sábado. O primeiro jogo é neste domingo, às 11 horas, no estádio Beira-Rio. E aqui vão algumas informações importantes para quem quer estar no Beira-Rio e apoiar as gurias em busca deste título inédito. Os check-ins, tanto para sócios quanto para não sócios, abrem nesta quarta-feira, dia 14. Mas, Lennon, é final. Quanto é que o ingresso? É muito caro? Não. O ingresso terá o mesmo valor dos jogos anteriores. Ou seja, um quilo de alimento não perecível. Tu não vai gastar nada para ir ao estádio. Tu não vai gastar nada com o ingresso. É um quilo de alimento não perecível para acompanhar o momento histórico do futebol feminino do Inter. Um momento onde as gurias do Internacional estão, mais uma vez, buscando um grande feito. Estão, mais uma vez, orgulhando as nossas cores, orgulhando a nossa camisa. Então, neste domingo, às 11 horas da manhã, no estádio Beira-Rio, o primeiro jogo da final contra o Corinthians. No próximo sábado, o jogo da volta, o jogo decisivo, lá em São Paulo. As gurias coloradas, inclusive, estão subindo o hashtag no Twitter, pedindo 35 mil torcedores no estádio Beira-Rio. Então, quem puder comparecer, vá. Faça o check-in a partir desta quarta-feira. Leva um quilo de alimento e vai lá apoiar as gurias do Inter. Lembrando, as gurias coloradas fazem bonito, ó, há muito tempo. São mães do Grêmio. Tem uma ampla, uma maternidade, uma ampla vantagem em cima do Grêmio, em Grenais. Já conquistaram títulos estaduais e agora buscam, então, um título inédito no nível nacional. Lembrando também que, com essa vitória contra o São Paulo, com essa classificação, as gurias do Inter garantiram uma vaga para libertadores de futebol feminino em 2023. Agora, indo para o futebol masculino, nós temos que falar de Alexandre Alemão. Por que eu quero falar do Alemão? Porque, inegavelmente, ele é a grande surpresa para o torcedor colorado e até para a diretoria do Inter nessa temporada. Um jogador que chegou desacreditado, um jogador que chegou com toda a desconfiança por parte da torcida do Internacional. E dá para entender, afinal, era reserva do Havaí, mas chegou, buscou seu espaço, marcou gols em jogos grandes, em jogos importantes. E hoje é, talvez, o principal jogador do Inter nessa temporada. São nove gols com a camisa colorada. O Internacional comprou 70% do jogador e os outros 30% ainda pertencem ao Havaí. Mas vamos lá, vamos falar sobre o contrato de Alexandre Alemão, pois tem algumas coisas importantes. A primeira delas, que já foi amplamente divulgada por colegas de imprensa, é que Alexandre Alemão já cumpriu duas cláusulas que havia em seu contrato, duas cláusulas extras, que já garantiram dois aumentos salariais somente nessa temporada. Mas tem uma cláusula muito importante, que permite que a Alemão renove o contrato com o Internacional automaticamente por mais um ano. Atualmente, Alexandre Alemão tem contrato até o final de 2023. Ou seja, até o final do próximo ano. Mas, se ele entrar em campo por pelo menos 45 minutos, em 11 dos 12 próximos jogos do Inter, ou seja, dos 12 próximos jogos do Brasileirão até o final do campeonato, se ele entrar pelo menos um tempo, jogar pelo menos um tempo, de 11 dos 12 próximos jogos, ele renova o contrato automaticamente por mais um ano. Ou seja, se ele cumprir mais esta cláusula, renova até dezembro de 2024. É um jogador que está muito valorizado e, mesmo se não cumprir esta cláusula, porque pode acontecer, vou bater na madeira aqui, mas pode acontecer uma lesão, ou pode haver algum cartão que tire ele de dois jogos ou mais, pode acontecer. Mesmo assim, é um jogador que já está sendo muito falado nos bastidores do Internacional, pela diretoria do Inter, e já há o interesse do Inter em renovar de qualquer maneira com o jogador. E é um jogador que, como falei, se valorizou muito. Hoje é talvez o principal atleta do elenco colorado, a grata surpresa do torcedor colorado. E com isso, obviamente, no final do ano tem uma nova janela de transferências e, possivelmente, tem algum clube da Europa já de olho em Alexandre Alemão. Diante disso, segundo os colegas do site Revista Colorada, informação então apurada por eles, o Internacional já pensa em um valor para quem quiser levar alemão do Inter. 10 milhões de euros. Aproximadamente 50 milhões de reais. É um valor muito bom para um jogador que, repito, era reserva do Havaí, chegou aqui e se tornou esta grata surpresa. É um valor alto, é um valor que coloca um bom dinheiro nos cofres do clube. Mas, digo mais, hoje o Internacional é vice-líder do campeonato. Tem o último jogo do campeonato no Beira-Rio contra o Palmeiras, que hoje é líder. Se, e repito, se, pois é uma situação muito difícil, mas pode acontecer. Se o Internacional se sagrar campeão brasileiro, eu tenho certeza que este valor de alemão praticamente dobra. Ou seja, o Internacional pode ter encontrado, na reserva do Havaí, esquecido lá em Santa Catarina, uma mina de dinheiro. Não somente em retorno desportivo, não somente em retorno que ele já está dando dentro de campo, mas também financeiramente. Então, recapitulando, alemão tem contrato com o Inter até o final do próximo ano, mas se jogar 11 dos 12 próximos jogos, renova para mais um ano, e segundo o Revista Colorado, 10 milhões de euros é o valor dele hoje no Internacional, podendo, e acredito eu, que aumentará. Mas me diz aqui embaixo, o que tu acha de Alexandre Alemão? Já te convenceu? Ou tu acha que tu gostaria de ver Brian Romero ganhando oportunidades? Talvez o Mikael, que emagreceu, está entrando em forma, ganhar mais oportunidades? Ou tu acha até que o Inter pode ter que buscar um outro centroavante no mercado para a próxima temporada? Comenta aqui embaixo, o que tu está achando de Alexandre Alemão no Internacional? E te convido, se tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!